O admirável Marcos Frota, que acredita no circo como algo pedagógico e fascinante para as crianças, para tirá-las do celular, chegou na cidade com o seu circo muito bem montado após décadas de experiência. E você, quando levar o seu filho ao circo, mostra a ele o que é solidariedade, porque ali a bailarina, num dado momento, ela é a trapezista. O menino do Globo da Morte ali, ele é o cara que põe o caixote ali. Todo mundo no circo é igual, não existe ali uma hierarquia, um chefe, todos trabalham em conjunto. E assim que devia ser uma família, assim que devia ser uma comunidade. O olho no olho parece apenas uma diversão acessível e democrática, mas ela é principalmente uma das poucas oportunidades que a gente tem de adultos e crianças entenderem a essência do que é o verdadeiro entretenimento. Música Música Música